Brasil, 5 de maio de 2011, Dilma Rousseff sanciona a lei 12.403 de 2011, que dificulta a decretação de prisão preventiva por parte dos juízes. Tudo começou com o projeto de lei 4.208 de 2001, governo Fernando Henrique, e tramitou até agora. Essa lei passará a valer dentro de 60 dias a partir da publicação, ou seja, dia 4 de julho desse ano. E agora só poderão ser presos preventivamente aqueles que cometerem crimes dolosos com pena superior a 4 anos, ou que já tenha sido condenado por um crime doloso antes, ou para proteger a vítima, que seja mulher, criança, adolescente, idoso, doente ou pessoa com deficiência. E agora o juiz, em vez de decretar a prisão preventiva, poderá adotar medidas cautelares. Então o juiz poderá determinar comparecimento periódico em juízo, ou proibir o contato com determinadas pessoas, ou proibir o acesso a determinados locais, ou ainda proibir viagens. Outras possibilidades serão recolhimento domiciliar à noite, suspensão de exercício de função pública, internação provisória, fiança ou monitoramento eletrônico. Que pérola! Vocês viram aí que em São Paulo tentaram implantar o monitoramento eletrônico através da tornozeleira eletrônica, e os presos simplesmente arrancaram. E todas essas alternativas em relação à prisão preventiva. Levando-se em conta que 44% da população carcerária está presa provisoriamente, então a partir do dia 4 de julho vai chover habeas corpus nas mãos dos juízes, e muita gente vai sair da cadeia. E olha que a justiça, hoje, é extremamente permissiva e benevolente. Ela raramente prende. Então se esses sujeitos estão presos, é porque realmente mereciam estar presos preventivamente. Mas os juristas de plantão vão dizer que ninguém pode ser preso antes da sentença penal condenatória, transitar em julgado, ou seja, antes de acabar todos os recursos. Então, já que a justiça é extremamente lenta, então vamos soltar todos os bandidos. Em outras palavras, o Estado é totalmente incompetente em prover penitenciárias suficientes para alojar todos os presos, e agora vem com medidas cautelares para aliviar a superlotação nos presídios. O Brasil cada vez mais no caminho da impunidade, o crime cada vez mais compensa, e para o cidadão honesto não resta nada, a não ser contar com a sua própria sorte. Quem sabe não seria melhor logo a gente escancarar e criar o direito de ser assaltado, de ser sequestrado, de ser baleado, de ser morto. Garanto que esses direitos seriam cumpridos à risca e imediatamente. Lepe isso. 6… 22… 23… D warnings… 23… 24…